Esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. 2 Coríntios 3, 14 Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram seu rosto brilhando. Porém, Moisés os chamou e ele falou com todos. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Esse relato do Antigo Testamento mostra que Moisés cobriu o rosto com um véu, porque os israelitas em seu pecado ficaram atemorizados ao verem uma manifestação da glória de Deus. Isso nos faz lembrar que o nosso pecado também nos separa da glória e da presença de Deus. Dito de outra forma, temos um véu, um véu em nossos olhos que nos separa de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo nos lembra de que esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Ele escreveu isso em 2 Coríntios 3, 14 Quem faz a retirada do véu em nós é o Espírito Santo. Esse véu é retirado pela pessoa e obra de Jesus Cristo que traz o perdão dos pecados, a vida e a eterna salvação. O reformador da igreja, Martinho Lutero, fez uma confissão que também pode ser a nossa confissão. Ele disse, Se confio nisso, tenho a exemplo de Cristo uma consciência feliz, pois estou livre do pecado. Pois bem, Moisés colocava o véu no rosto porque os israelitas, por causa de seus pecados, sentiam medo ao verem a glória de Deus. O Espírito Santo retira de nossos olhos o véu por meio daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Quando o véu é retirado, não há mais medo, mas sim confiança. Oremos. Deus Pai, envia-nos sempre o teu Espírito Santo para nos consolar, que em Jesus Cristo o véu foi retirado de nossos olhos. Amém. 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 Obrigado.